Bom galera, antes de começar esse vídeo, deixa aquele like maroto pra gente, pra nos ajudar a divulgar e dar mais ânimo pra gente gravar. Então, a meta desse vídeo é 1000 likes, ok? E deixa o seu favorito, deixa o comentário aí pra gente conversar, se inscreva no canal se você acabou de chegar nesse canal e... E compartilha, hein? Tá ligado, moleque? Se não, mete pipoca. Ah, mete o memo. E fiquem com o vídeo! Ação quente. A Vi tá fazendo almoço, né? E eu vou tomar uma doça. E aí a gente... Olá! Vai fazer o quê? Batata cozida com frango. Tem zento. Era pra eu fazer frango com fritas, mas a gente acordou bem tarde. A Tobi para e não quer fazer almoço. Acho que eu vou começar o almoço e ele vai fazer o resto. Sem chance. Tô indo pro baile, eu tomo um banho. Ó, zento, volta daqui a pouco. Eu odeio chuva. Eu amo chuva. Tô todo molhado. A gente tava com guarda-chuva, mas o guarda-chuva quebrou. Pois é. Galera, olha quanto tá a gasolina ali, ó. 2,59. É caro pra eles aqui, isso. Pra mim, isso é muito caro. De gasolina, eles acham caro. 4 galões? Pô, 4 litros. Escutam. É isso? Seu um galão é 4 litros. Então é um galão de 4 litros, esse preço que eu mostrei pra vocês. É porque agora é verão, né? Então o pessoal anda mais de carro também. Sim, mas talvez... No inverno também andam, mas... Sim. Mas é trabalho e casa. Gostam de viajar. Não, o que eu tô falando aqui no inverno é mais tipo trabalho, casa e mercado e mais nada. E... Às vezes sai, de vez em quando, mas não é igual no verão. Em dezembro todo mundo sai, mesmo por neve, porque tem feste de Natal, tem cultos na igreja, cultos especiais, tem... E a gente vai aqui na... Tem que comprar presentes. E a gente tá indo aqui, ó. Na Mepico, Marte. Que ela vai comprar uma bala pra garganta dela, que ela tá com gripe. Sim. E vamos ver se a gente comprou o que lá, que ela falou pra mim provar, que eu não comei ainda. Ice. Ice. O gelo. Não, não, ice. I see. I see, ah, eu vejo o gelo. O que você acha? Vai gostar? Vamos provar, né? Parece cocô mole, né? Parece a minha diarreia. Depois sou eu que como, olha aí, ó. Com o copo na mão, com tudo. Isso que eu sou, cara. Quanto que a gente gastou tudo? Esse sorvete, isso aqui, mais essa coisinha aqui. A gente comprou uns sneakers, né? Oh, oh. Ela está seguindo o meu sorvete. Isso é o sneaker que nós compramos, é um pouco diferente, quando nós tomamos isso e mais as balas, as breganças. Tá bom? Tá bom isso aí? Dá um pedaço. Dá um pedaço. Ou você me dá um pedaço, ou eu não edito mais vídeos. Hum. Hum. Qual o nome, gente? Para as pessoas quando vieram aqui. Calma logo. É um tenuíche de duas bolachas de cookie, tá? No meio tem sorvete simples. E é bom, né? Pra caramba. Muito bom. Fazer mais de um ano que ela não comia. Uhum. Tá bom? Agora eu quero mais um. Vai ficar querendo. Galera, uma coisa que a gente esqueceu de falar lá. O valor disso aqui foi quanto? Um dólar e sessenta e nove centavos. Ou cinquenta e nove. Acho que foi cinquenta e nove. Tá certo. Foi um e cinquenta e nove. Tá bom? E... Não é refil, mas... Não é refil, mas... Mas... Naquele posto de gasolina... Mapco. Mapco. Você pode comprar um pote de um galão. Ou seja, quatro litros. Exato. Que você pague cinco dólares e depois você pode reencher aquele pote. As quantas vezes você quiser. E... No dia ou ano todo? Até o pote quebra. Ou seja... E só pagar noventa e nove centavos. Pra encher. Sim. Realmente compensa, na minha opinião. Exato. Se você gosta de beber... É gostoso. O que a gente pegou foi maçã verde. É um pouquinho azedinho, mas é gostoso. Eu não sou fã da textura. Não é algo que eu adoro, mas... Lembra muito a raspadinha aí no Brasil. Sim. Que você compra na praia. Só não tem o leite condensado que eles colocam. Mas... Aqui pessoas não usam muito leite condensado. Mas a raspadinha no... A raspadinha que toma na praia no Brasil. Você coloca gelo. A raspadinha igualzinha que tá aí. E o copinho desse tamanho. Com leite condensado aí cobram uns sete conto, oito reais. Tá aí. Mais uma novidadezinha pra vocês. Uma curiosidade daqui. Estados Unidos. É. Tennessee. Nashville. E aí, gordinho. E aí, galera. Beleza? Começando mais uns dias pra vocês. Estamos indo almoçar agora, né? Nesse lugar aqui. Vamos ver se a gente vai comer aí. Depende do valor, né? Não, a gente começou aqui. É. Sua mãe falou que vai ver o valor primeiro, né? Mas vamos ver. É esse lugar aqui, ó. Comida japonesa, isso. Com o asiático. Com tudo misturado. Sim. Lá dentro nós mostramos pra vocês. São... Quanto que é o ovo? Quanto que é o ovo? O ovo dizem? O ovo dizem não, o bife. Sete e pouco por pessoa. Muito mais barato que o Ascines. E olha as opções lá atrás. Muito mais opção, né, bebê? Olha aí, ó. Sushi, polvo, camarão. Tem comida americana, tem comida japonesa. Tudo misturado aqui. Ela pegou pãozinho de alho, milho. O que é isso? É, sopa. Sopa japonesa. Sopa japonesa. E todo mundo pegou água? A gente vai gastar o quê? 20 dólares aqui. Talvez eu vou pegar um chato. Caramba. Por enquanto tá boa. No final que a gente vai falar se tá boa a comida, né? Ou não. Por enquanto tá boa. Sim. Muito gostoso. Ok? Sim. E aí, galera? Acabamos de sair lá do... E bate-grill. Muito bom. Muito bom. Melhor que o C. Muito melhor. Muito mais opções. E mais parátis. 7 dólares. 7 e pouquinho por pessoa. Sim. Se você for beber água, vai dar um pouquinho mais. Vai dar o quê? 9 pra cada um. E você bebeu o refil de ático. Que é pago, é, no caso. Mas, como sempre, refill. Sim. Tudo refill. Muita opção de doce. Muita opção de sushi. Muita opção de comida asiática. Americana. Tem tudo. Aqui tem tudo, cara. Eu engordei. Só não tem hambúrguer. Ah, só olharam pra fazer. Mas, tipo, até pizza tinha. Sim. Quanto deu tudo, baby? Vou mostrar pra eles. Pra três pessoas. Comida à vontade. Come quantas vezes você quiser. Se quiser sair daí meia-noite. Mentira, não dá. Mas, se quiser sair, tipo, vai dez horas. A hora que fecha ou onze. Você pode sair. Exato. Quanto? Com taxa, com tudo. Com a taxa, né? Que você... A caixinha, com tudo. Com... Com a caixinha e a taxa e tudo. Deu vinte e oito dólares e vinte centavos. Isso aqui. E cem ficaria vinte e cinco. É isso? Sim. Vinte e cinco. Por... Os três. Sim. Não é caro. E nós comemos bastante. E... Você comer quanto você... Quanto comida você quiser. Isso aqui é... Alá vão ter. Então, eu não sei mais o que a gente vai fazer hoje. Talvez mais tarde ir no... Ir no mercado, né? Eu tenho que mostrar. Ah, e ela pegou uns bagulhinhos numa maquininha. Aquelas maquininhas de criança, sabe? Que tinham os anéis. Mostra aí os anéis que você pegou. Bom, eu peguei três anéis. O primeiro eu não gostei. Que é uma caveirinha, tá vendo? Uhum. E eu não gosto... Essa cor. Eu gosto verde, mas... Então, assim... E o segundo... Que eu peguei... Eu mais ou menos gostei. Uma florzinha. Não, é uma borboleta. É uma borboleta. Eu gosto muito. E o último, porque ela gostou mais? Eu gostei muito. Eu gostei mais três. E aqui... Legal, né? Aí, Márcia. E é... R$25,00 cada... Cada vez que você quer virar a roletinha. Exato. Eu ainda prefiro as máquinas do Japão, né, Márcia? As máquinas do Japão são mais da hora. Essas aqui são fraquinhas. Mas... É isso, gente. Adoro. Depende de onde a gente for, né, baby? E a gente mostra. Tá com fome? A gente acabou de acordar, gente. Né? A gente durma um pouquinho depois quando a gente voltou lá da rua. Que a gente tava mauzão, com dor de cabeça. Eu não... Eu não sinto com sono, Márcia. Eu sentei na cama pra ler e peguei sono. A gente tá com fome, mas não tem mais pra comer, né? Não, não, não. Pizza. Bom, essa é a maior que tem. Sim. Ok? E... E quanto ficou o preço da pizza? O total foi 27 dólares e 35 centavos. Com uma corjeta, com... Quanto? Com gosto e tudo. Mostra aí pra eles. Tá vendo? E por que nós usamos um cupomzinho que dá um desconto, né? Sim, um código. Nós fizemos o pedido online, então nós simplesmente usamos um código que deu um desconto. Galera, eu não sei quanto que tá aí no Brasil uma pizza hoje, tá? Mas essa aqui é a gigante, não é aquela normal igual do Brasil. Ela é maior que a do Brasil. Sim. Tá? Diga aí nos comentários. E... Falem. Falem com a gente, conversa com a gente. Ultimamente ninguém tá mais comentando nesse vídeo. Tô chateada. Fala com eles aí, segura. Não, eu também tô chateada. Tchau pra vocês. Não, vocês nem comentam mais. Tchau. Não, é sério, gente. Comenta pra gente conversar com vocês, tá bom? Deixem aí nos comentários quanto vocês pagaram numa pizza dessa aí no Brasil, tá bom? Depois nós vamos assistir o filme. Sim. Qual filme? Que eu esqueci o nome agora. Ela ia escolher o... Mas quando a gente for pro quarto, eu falo antes da gente assistir e falamos também depois quantas pipocas merecem. Eu sei que... Filme! Eu sei que o filme conta sobre a história de um cara que era... Um dos inscritos nos indicou esse filme. De um cara que competia, corria e foi pra guerra. Não lembro direito o nome do filme. Mas eu vou falar depois. Ok. Tá estufada? Tá satisfeita? Ah, não. Não sei. Isso vale. Acabamos de comer. E nós vamos assistir o filme. Agora eu lembrei o nome. Eu só não lembro quem foi que indicou. Desculpa, ok? O filme Unbroken, é isso? Unbroken. Em português se chama Invencível. Se trata, se eu não me engano, de um cara que era atleta e foi parar na guerra, um bagulho assim. Tá? Então, é Fatos Reais novamente. A gente ama o filme de Fatos Reais. E a gente vai assistir daqui a pouco a gente volta com a nossa conclusão sobre esse filme maravilhoso. Bom, gente, acabamos de assistir o filme. Sim. A Abby vai falar o que ela acha do filme e quantas pipocas e eu também, tá bom? O que eu achei do filme? Excelente. Falar muito sobre a Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial. Mostra um pouco pra você lidar um pouco mais com... Como é que fala a palavra? Não desistir daquelas coisas que você quer. Perseverança. Lutar pelo aquilo que você quer. Cara, filme espetacular, cara. Espetacular. Aquele rapaz ali sofreu, viu, velho? O tal do Louie, é isso? Pra quem não sabe, a Guerra Mundial é entre os... Pô, a Segunda Guerra Mundial é entre Itália, Inglaterra e Estados Unidos contra Japão, Rússia e... Alemanha. Alemanha. Principalmente Alemanha. E, meu... Se eu me lembro direito, tá? Eu tô um pouquinho cansada, então... O trajeto que eles sofreram, meu irmão, eu acho que nos 10% eu já não tinha continuado. Porque é muito, muito tenso. Muito tenso. Eu não vou dar spoilers aqui, porque... Vão lá e assistam que o filme é muito bom. E eu dou 5 pipocas. E você, gordinha? Bom, é um filme muito triste, tá? Mas, é um filme que me inspirou muito. Mostra que... O filme mostra muito que... Mesmo se você está sofrendo muito, se você continua lutando e se você consegue manter esperança no seu coração, você consegue sobreviver e vencer qualquer coisa na sua vida. Quantas pipoquinhas? Cinco. É. Bom, é isso. Um filme muito excelente. Atores... Bons. Talentosos. Não conhecia nenhum. São atores desconhecidos, mas um excelente filme. Sim. Fica aí a nossa dica e agradeço quem indicou, porque... Eu já tinha visto no site lá pra assistir, mas não sabia se era tão bom. Eu também não. Mas se tiverem mais filmes aí de fatos reais, pode mandar aqui, a gente adora. Sim, por favor. Gosto de outros tiros, mas o meu preferencial é fatos reais. Exato, eu concordo. Bom, de 5 pipocas, eu dou 6. Bom, é isso. Se tiver alguma coisa interessante, voltamos amanhã e mostramos pra vocês. Pois é. Olá, pessoas. Oi. Hoje a gente tá comendo aonde, Guilherme? Hapten B. Só peixe, só comida do mar. Bem light. Cada um pediu um prato aqui. Eu não sei, eu pedi peixe frito, então eu acho que não é tão light você não. Ah, tem... Olha, olha... Isso é como... Eles não sabem isso. Isso aí avisou que a comida tava pronta? Exato. Tchau, tchau. Ela vai lá pegar. É uma gorda. Tá louca. Não. Por quê? Você tem? Eu sei, não é pra comer ainda não, querida. Tão gravando, o povo tá olhando. Ótimo. Elas podem me assistir enquanto eu coma. É uma comilona, né? Então a gente vai comer aqui e depois eu te mostro os preços pra vocês. Tá bom? Tá bom ou não tá? Uhum. Tá logo, hein? Uhum. Depois vocês falam que eu não deixo ela falar assim, tá comendo? Como é que ela vai falar? Não tem como. É verdade. O que é que tu comprou aí, Gorda? Abre aí, por exemplo. Um bolo. Bolo de chocolate. Ela disse que é o melhor bolo que tem. Eu amo esse bolo. Mostra aí pra gente. Primeiro. Não, não. Eu tô com medo de... Olha aí, gente. Bolinha. Dois dólares, né? Uhum. E quanto que a gente gastou tudo aqui hoje? Com o bolo gastamos mais ou menos vinte e cinco dólares. Aqui, ó. Isso aqui foi os pratos, tá? Ó. Vinte e dois e vinte e quatro. Um. E dois e dezessete do bolo. Aqui você paga a taxa pra tudo que você compra, né? Os impostos. Sim. E é isso, né, Gorda? Comem um pedaço pra... Faz anos que eu não comi esse bolo, gente. É bom? Dá um pedaço. Dá sim. Agora. É horrível. Você não pode comer. Bom, eu não sei pra onde a gente vai depois, galera. Mas o nome daqui que eu esqueci de falar... É... Como é que é? Captain B's. Mais alto. Captain B's. Ok? Aqui a maioria é tudo comida do mar. A maioria? Tudo. Tudo. Você não vai encontrar hambúrguer aqui. Não. Ok? Muito bom o lugar, né? Eu gostei. Uhum. Mas é óbvio que eu prefiro carne. Mas de vez que eu não comer um peixinho é legal. Uhum. Tá bom? Tamo junto daqui daqui a pouquinho, ó. Gorda. Te gravo por quê? Gravo sim. Quem você pensa que é que eu não posso te gravar? Galera, a gente tá aqui... Eu sou a moça que faz suas afeições. Se você me deixa chateada, você vai ficar bem mágoa, bem. Bom, a gente tá aqui aonde? No novo Godwill. 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 Yeah. Godwill. Que... Que abriu aqui perto da casa delas. Porque não é a minha casa, né? É sua casa. Viu? É a minha casa, então tá dominada. Minha casa é sua casa. E é o seu. É o novo. Que abriu aqui. E a gente vai dar uma olhada, ver se tem alguma coisa. É, Gorda. Fala com as pessoas, elas falam que você nunca fala nada. Ah, ok. Então, meu plano é assim. Eu vou entrar aqui, eu vou olhar. Mais alto. Eu vou olhar todas as roupas. Eu quero comprar algo. Eu quero comprar o novo velho. E o ideal é só ferrado. Porque nós vamos ficar aqui por algumas horas. E eu vou comprar algo. Cuidado. Eu preferi a Best Buy. Mas... Best Buy sem graça. Sem graça, né? Sem graça. É aquela que você assiste e veio da onde? Bom, é isso. É sem graça. Espero que você assiste. Bom, é isso. Vai, hein? Entra logo no Gorda. Entra. Tchau. Ah, uma coisa. Pra quem tá chegando agora no canal e não sabe o que é o Godwill. 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 Fico me corrigindo toda hora, gente. É um lugar onde pessoas, de roupas que já foram usadas, mas em estado bom, muito bom. As vezes roupas que ainda são novas, mas alguém comprou, não usou e do... Ó, e hoje, todas as etiquetas azuis, é isso? 99 centavos. Então, alguém vai fazer a festa hoje aqui. Tô ferrado. Tá ferrado. Eu vou ficar pobre quando começar a trabalhar. Pois é. Ela é que pensa, né? Porque eu vou comprar muita coisa de games. Ah, vou. Ok, eu vou comprar essa blusa. E... É grande essa aqui, a nova abriu aqui, hein, gente? Sim, na semana passada. Muito grande, ó. Na semana passada. Muita opção de roupa. E não é só roupa. Pra quem não sabe, tem muitas outras coisas. Livro. Tem até, às vezes, até móveis. Sofá. Sim. Né, Godwill? Tadinha. Tá legal aí? Ótimo. Vamos embora? Eu tô. Vamos embora? Não, vamos ficar aqui. Por que tu não fala pras pessoas? As pessoas tão ficando chateadas com você, sabia? Elas tão muito chateadas contigo. Ó, desculpa, gente. Desculpa. Você fala baixo. Não fala com elas. Só eu tenho falado. Vamos embora comigo, então, gente. Ela tá muito chateadinha. Não, desculpa. Tem uma roupa de japonês aqui que ela quer comprar, ó. Chinês. É, chinês. Eu gosto. Eu compro, então. Não tem problema. Eu não sei se combina com a doce. Vamos ver o que tem aqui, o que ela vai comprar e depois a gente mostra pra vocês. Demorou? Eu não vou comprar isso, né? Falou, então, gente. Um abraço, hein? Mua. Acabamos de sair aqui da... Goodwill. Exato. Mostra aí rapidinho só, pra as pessoas verem. De fato, são vestidos curtos que eu vou usar como blusas, tá? Vocês já sabem. Essa blusa... Custava oito. Sim, mas por quê? Porque todos os azuis hoje eram noventa e novecentos blusas, ok? Roupas. Ok, roupas. Não sapatos e outras coisas. Exato. Então... Noventa e nove. E a outra também era noventa e nove. Eu vesti de uma blusa meio roxa, que ela nem gosta de roxa, né? Ah, não. Que isso. Pô, Deus. Né? E... E também noventa e nove centavos. Então, o total foi dois dólares hoje. Exato. Mesmo sendo usado, tá bem novo. Então, vamos ficando por aqui, né, amor? Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não. Deixem aquele like maroto pra ajudar a gente. Por quê? Porque isso nos anima a gravar mais. E vamos tentar pôr uma meta aí. Mil likes nesse vídeo aí, né? Sim, por favor. E por favor, comenta no vídeo. Eu adoro. Nós adoramos. Responder. Sim, ler e responder seus comentários. Então, a meta é mil likes e compartilha com seus amigos nas redes sociais. Facebook, Twitter. Onde vocês tiverem amigos, divulguem. Porque é a única maneira do YouTube divulgar pra mais pessoas e mais pessoas assistirem. Porque a gente não pode fazer mais nada pra divulgar. Só através de vocês que nos assistem. Tá bom? Então, ficando por aqui. Mais um vídeo e... Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.